É muito complicado, hein? É muito complicado. O cara realmente tá no desespero, né? No geral, as pessoas estão em desespero com o Gran Turismo de agora, meu Deus, perdeu o negócio da FIA lá pro Aceto Corsa, aí meu pai amado do céu, né? É desespero, hein? Pra falar mal do jogo, hein? Pra ter o que falar mal do Playstation, os caras, meu Deus, o que eu fico, assim, chateado, não é nem a questão disso vir de um lado de Xbox, né? Tipo, eu não quero que canais de Xbox elogiem o que a Sony vem fazendo, vem trazendo pra comunidade do Playstation, pra quem usa o Playstation. Mas minimamente os canais que se dizem isentões e falam a verdade, né? Então a gente espera que minimamente esse pessoal seja honesto. Pô, se fosse o contrário, se fosse a Microsoft trazendo um serviço que ela não tivesse, trazendo aí, ah, estamos trazendo Game Pass, trazendo Game Pass, trazendo lançamentos, seja remakes, novas IPs, continuações. Eu tenho certeza que esse pessoal ia estar babando o ovo de forma suprema. Mas não, o que os caras fazem? Simplesmente eles pegam alguma coisa aleatória que nem vai afetar na qualidade do jogo, né? Meu Deus do céu. Bom, mais uma vez aí o Mito Kratos falando do Gran Turismo e eu discordo completamente ali de tudo que ele falou. Eu sou uma pessoa que jogou o jogo, né? Não só joguei, eu tenho mais de 100 horas do jogo, eu platinei o jogo. Então, eu decidi fazer o quê? Eu vou abrir a ideia da pessoa e não vem com esse papo de carteirada, ah, ele só sabe falar de platina. Não vem com esse chororô, porque quando você foi falar com o Lorde sobre quem jogava mais, era fã de Playstation, tu quis dar a carteirada que tinha mais platina que ele. Quando você falava dos malucos lá, dos sonistas do Molar, você dava a carteirada assim de que tinha mais platina. Não vem com esse papo meia boca comigo não, tá? Porque eu não tô aqui pra atacar lá do pessoal de ninguém, mas a gente tá falando de jogos. Então, eu vou olhar a sua ideia e vou ver que jogos focados em simulação que você jogou, pra estar usando tais argumentos do tipo, Ah, o carro escorrega muito. Mas você queria o quê? Você tá jogando um simulador, você queria que o carro ficasse grudado, igual é no Need for Speed? Igual é no próprio Forza Horizon? Porque sim, jogos com foco mais arcade, o carro literalmente fica grudado na pista. Drive Club é assim, né? Todo jogo que é mais arcade, você não precisa se preocupar muito com regulagem do carro, Ah, que tipo de pneu tá usando? Arcade você pode botar pneu de chuva e ele vai bem em pista seca. É arcade, velho. Os caras não retratam a simulação real. Diferente de você jogar um Gran Turismo, um Project Car, é diferente. Fórmula 1 são jogos que são foco mais em simulador. Você pode sim, deixar eles tipo, mais arcade, botando ali um monte de opções ligadas. Freio automático, aquelas setas que te dizem quando a curva tá chegando, que ela vai ficando laranja, vermelha. Que a curva é mais fechada. Você tem um monte de coisas que vai fazer, que vai facilitar o jogo pra você. Só que alguns, como o Gran Turismo, nem tem muito essa facilidade. Você pode botar algumas coisas assim que te deixam o jogo mais fácil, mas ainda assim, ele tem uma pegada muito boa de simulador. E detalhe, ele no controle ainda funciona melhor que o Project K. O Project K é mais difícil. E eu joguei no controle o Project K2. O Project K, literalmente, eu não sei o 3, mas o 1 que o pessoal fala e o 2 que eu joguei, você percebe nitidamente que ele é mais feito pra volante. Ele não é tão feito pra controle. Apesar de que o Project K2 eu consegui jogar bem no controle. O pessoal falava que era difícil e tal. Um dia eu vou testar o acerto Corsa pra ver se é tão difícil quanto. Mas o Project K, em algumas partes, foi bem chato. Principalmente quando chovia, era muito complicado. Então, eu vou olhar a sua ideia e vou ver se, de fato, o que você jogou de simulador tá nesse desespero todo com esses argumentos. Meu Deus, aí fala de gráfico, ok? Pra alguém que, assim... Como é que eu vou levar a sério alguém que diz que o Resident 6 é uma obra de arte? Me fala. Dá pra levar a sério? Não dá. Quando praticamente... A esmagadora maioria da comunidade do Resident, e mesmo quem não faz parte lá, e quem jogou pelo menos os principais ali, a série do Resident principal, que é do 0, Código Verônica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Village, no caso. Ou ele vai ficar em último. Se ele não ficar em último, ele só vai ficar à frente do 7, que não tem moda em terceira pessoa. Agora o Village tem e vai ser mais queridinho pelo pessoal, que não suporta jogar em primeira pessoa. E, às vezes, tem pessoas que acham ele melhor que o 5. Ou 3 Remake. É isso. Porque, de resto, ele simplesmente... Quem começou lá nos antigos, vai achar simplesmente o Resident 6 um dos piores. Entendeu? E você falou que é uma obra de arte. Então, vamos dar uma olhada aqui. Não vou zoar suas garapas, não. Eu também tenho bastante garapas. Eu só quero ver o que você jogou aqui de simulador. Você jogou 13% do Gran Turismo 7. Tu fez o primeiro cardápio. Tu completou um cardápio para ganhar um carro. Ganhou 5 ou mais posições em uma só volta. Uau! Terminou uma corrida sem sair da pista. Ó, parabéns! E uma corrida de pelo menos 2 voltas venceu com uma vantagem de 10 segundos. Muito bom. Vamos ver o que mais você fez. Terminou no pódio 10 vezes. Então tá. Pelo menos jogou 10 corridas, né? Comprou e equipou peças aerodinâmicas. Comprou e equipou peças de tuning. O que é isso aqui? Dirigiu por toda a extensão da Angeles. Não sei falar o nome dessa pista, não. Mas eu sei o troféu que se refere. Cara, você jogou pouco do Gran Turismo 7, velho. Entendeu? Mas vamos lá. Vocês vão entender aqui. Vamos olhando aqui com calma. Eu vou passar meio rápido. Quem quiser ir, diminua a velocidade. Para o vídeo até não ficar muito grande. Pelo visto, eu não curto muito Fórmula 1. Não curto muito jogo de moto. Beleza, né? Não tem problema não. É que não jogou o Projeto K2. Beleza, né? Tranquilo. Nem vou focar nos jogos, cara. É só ver aqui os jogos de corrida que você jogou. Não formou até agora nenhum. Fórmula 1 nenhum até agora também. E Fórmula 1 é um ótimo jogo. Um ótimo simulador. Fórmula 1 2016 também não. Não. O Gran Turismo Esporte jogou 12%. Vamos ver o que ele fez no Gran Turismo Esporte. Conquistou ouro em todos os desafios de cones, de tráfego. Ok. Pilotou um total de 100 km. Atingiu a velocidade de 300 km. Conquistou a primeira vitória. Adquiriu um total de 10 carros. Modo Esporte de Bloqueado. Ok. Concluiu sua primeira corrida diária. Ajustou completamente o carro pela primeira vez. É isso. É isso que ele fez no Gran Turismo Esporte. Jogou 1% do Gran Turismo 6. Nada do Fórmula 1 2015. A gente fala Speed jogou 2%. É um jogo fácil. Não curtiu. Esse aqui o carro literalmente é um super bonde na pista. A platina dele vem praticamente automática. Só tem um troféu ali que é tipo como se fossem uns coletáveis. Drive Club... Aqui... O cara vai 44%. Jogou relativamente. Mas é um arcade, né? É um arcade. Quando é arcade a gente joga mais, né? Ah... 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 Bom, a partir daqui são jogos que ele jogou e eu não joguei. Ele jogou 2% do Assetto Corsa, que é testo da Plus. Ninguém platinou o jogo até agora. Fez aqui, chegou em 150km, comece a prender uma pista. Tem que ter achado difícil, porque realmente o Assetto Corsa tem uma jogabilidade que ele não é feita para o controle. Mas ok, vamos lá. Esse aqui é um arcadezinho, ok. Esse aqui nem fez nada, não pegou nenhum troféu. Nem sei do que se trata aquele jogo ali. O Dirt 5 jogou 1%, mas é arcade também, né. Ah, meu Deus do céu. E olha que eu estou passando rápido, hein. Decriou. Quando o jogo é mais arcade, ele até joga 40%. Ai, meu Deus. Triste, hein. Não digo nem pelas garapas não, pessoal. Também tem. Tem umas aqui que é até divertida. Mas, sinceramente, eu acho que para a pessoa reclamar de um estilo de jogo, porque claramente o estilo do jogo é diferente, se a gente não está falando de arcade. Arcade tem jogabilidade diferente de simulador, cara. A Need for Speed Hit jogou 15%, deve ter não gostado, sei lá. A Need for Speed Payback é 57%, ou seja, é um arcade, né. Jogou mais. E tem uma platina um pouco chata, tá. O Payback, né, tem uma platina fácil igual aquele de 2015, não. Que é só a noite, não. É um pouco mais trabalhosa de se fazer. E aí E aí E aí Difícil, hein? Difícil. Difícil de Rivals, 4%. Mas é um arcade também. Como se tivesse feito a platina, nem ia contar, porque é diferente. Difícil de Monster Hunter, jogaço, mas é aquilo, né? Arcade. Isso aqui, eu nem vou contar esse jogo aí, velho. Não sei se eu faço a menor ideia. Need for Speed Hot Pussy, jogaço também, mas arcade. Cara, pra você reclamar que a jogabilidade física, seja lá o que for do Gran Turismo, é ruim, você tem que ter uma experiência relativamente alta em jogos que são considerados simuladores. Simuladores, cara. Gran Turismo, sim, 1%. Isso aqui é arcade. É um jogaço, mas é arcade. Midnight Club, Los Angeles. Cara, é... Você tem que ter uma experiência alta, cara. E aqui eu não vejo isso, velho. Eu vejo simplesmente uma pessoa... Sabe o que me parece? Que você pegou uma birra tão grande em querer atingir o pessoal lá, os sonistas lá, e você fica nessa bobeira, ah, pagou 350 reais, ou não sei se é pra mim atingir, sei lá, entendeu? Tá, cara, e daí? Paguei 350 reais muito bem pagos. Eu prefiro pagar em algo que eu sei que eu vou jogar, me divertir, do que simplesmente jogar uma coisa pelo serviço de graça que talvez eu não vá gostar, ué. E aí você fica nessa besteira de querer, não sei se é pra mim atingir, atingir os caras, jogou bastante Need for Speed Undercover, mas é o quê? É um arcade. O único Need for Speed simulador foi o do 3DO, cara. Ou o único. Dali por diante, tudo foi arcade. Então, é tipo, são coisas assim que eu olho, cara. Aí, ó, aqui eu resentei vocês, a obra de arte, uau, né? Olha isso, velho. Aí como é que você quer que te leve a sério? Não dá pra te levar a sério, cara. Não dá, você não tem experiência em simulador. Você pode até falar, ah, gráfico eu não gostei, beleza. Isso aí é uma opinião muito pessoal, apesar de achar patético falar mal do gráfico do Gran Turismo 7, mas ok. Mas de resto, a jogabilidade, a câmera, ah, não sei mais o quê, mano. Não tem moral, velho. Você não tem moral pra falar mal, que não seja do gráfico, que é algo muito pessoal, vai de cada um. Mas de resto, jogabilidade, você não tem experiência em simulador, velho. Não tem, mano. Joga bastante aí o acerto Corsa, que você começou agora. Pega o Project K, pega a Fórmula 1, pega o Gran Turismo e joga. Vai pro online, principalmente, e joga. Depois que você jogar bastante todos esses jogos, e dê uma opinião que não seja pra querer fazer flame com outras pessoas. Dê a sua opinião mesmo sincera de quem jogou bastante simuladores. Beleza? Fica com esse... Eu não te dei carteirada nenhuma que não diga essa passagem, tá? Apenas olhei isso e dei pra mostrar que de fato você não tinha jogado nada, né? Então, fica aí o vídeo aí. Isso aqui não é vídeo exposed, nem nada do tipo, tá? É só pra poder quebrar esse argumento idiota de que o Gran Turismo é horrível, jogabilidade, física e blá, 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 blá. Enfim. Comenta aí embaixo, no vídeo aí, dê a sua opinião sobre tudo isso aí. Beleza, pessoal? O vídeo já tá muito longo, eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fica com Deus. É nóis. Forte abraço, fica com Deus.